Gosto da vida do campo Gosto da vida do campo Dessa eterna gauchada Dessa eterna gauchada Na cidade eu morreria Na cidade eu morreria Na cidade eu morreria Comendo carne cansada Gosto da vida do campo Gosto da vida do campo Dessa eterna gauchada Dessa eterna gauchada Dessa eterna gauchada